Nesta semana aqui na Dow Center, eles querem vender muito. Você estava já falando para mim, né, Fabián? Quer vender, mas antes de falar preço e tal, e que eles compram cartinha também, você que já está recebendo, eles compram aqui, eles são filiados à Bracel. A Bracel é um órgão que fiscaliza todas as lojas de telefonia celular, é isso? Quem é do grupo da Bracel tem que trabalhar com produtos só originais, a garantia, a manual em português, só assistência técnica autorizada. Como tem muito por aí que não é, né? Certo, é bom, porque aí você tem segurança, né? Comprando de uma empresa filiada à Bracel. Além de ser credenciada na teléfono celular com sistema online. Sistema online também, então já dá um numerozinho ali na hora, rapidinho, né? Isso, a habilitação é feita na hora. A habilitação é rápida. Exemplo de preço, vamos passar, você deve estar querendo saber. Vamos passar exemplo de qual agora? Do DPC 650 na Motorola, ele está saindo à vista R$ 249,00. É um modelo novo com duas linhas do visor e entrada para fone de ouvido. Startup 6.000 só aparelho, quanto custa? R$ 559,00 o kit original, completo. E se você quiser um aparelho já usado, que é um PT 550, já com linha, você vai pagar R$ 849,00, é isso? Linha 011 São Paulo. 011 São Paulo, e agora é bom comprar porque não tem mais aquele problema de transferência, não é? Isso. E eles têm outros aparelhos, também tem inclusive o Pegatrote, que é uma ótima, não é? Isso, é o IDC, tá recebendo aquelas ligações chatas, né? Claro, fica incomodando, às vezes de madrugada você recebe uma ligação inconveniente. Tá aí, tem o Pegatrote e trabalham com o Pager também. Então, uma super dica para você, aqui do pessoal da Dall Center, segunda a sexta-feira, das 8h30 até as 8h, sábado das 8h30 até as 6h, domingo das 10h até as 5h da tarde. E são três endereços. Rua Serra do Japi, 1296 no Tatuapé. Qual o telefone? 2179100. Rua Luef Grim, 1195 na Vila Mariana, o telefone é 5730101, é pertinho do metrô Santa Cruz. E o outro endereço? É Rua Pedroso Alvarenga, 1069 no Taimbibu, o telefone é 2803022. Dá o centro, daqui a pouco a gente volta com mais. Filiados ao Bracel.